Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou inaugurar uma outra playlist aqui no canal, que vai ser sobre eletrônica e eletricidade, utilizando uma série de animações feitas em flash. Essas animações foram feitas pelo meu amigo da Universidade Federal de Ceará, o professor Fernandes. O e-mail dele está aqui, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. O e-mail é fernandesfo.com.br Ele me mandou já muitas e muitas dessas animações, que são muito interessantes para você ensinar os alunos como funcionam os componentes eletrônicos, eletricidade, dispositivos elétricos, eletrônicos, muito interessantes essas animações. Então eu vou trazer para vocês algumas dessas animações, as mais curiosas, que tem mais a ver com a nossa área, aqui para o canal. E eu vou deixar o link na descrição aí, eu vou deixar o link do professor que fez essas animações. E eu vou deixar também para você baixar a animação, o arquivinho em flash. Então a primeira animação que eu trago para vocês aqui é um interruptor paralelo, que aqui você tem dois fios, o fase e o neutro, ou dois fios da rede elétrica, pode ser dois fases também, aqui foi feito um fase e um neutro, uma lâmpada ligada aqui, e lâmpada ligada no neutro. E aqui um esquema elétrico de como você liga as duas chaves para que funcione como um interruptor paralelo. Então aqui, quando você colocar as duas chaves na mesma posição, no caso para cima, para cima, para baixo, para baixo, você vai permitir que a corrente circule pela lâmpada e ela possa acender. Porque quando você coloca os dois interruptores para cima ou para baixo, você liga a alimentação no terminal da lâmpada e no outro terminal também. Olha só. Aqui, está vendo? Aí a corrente elétrica vem aqui para o fio fase, passa por essa ligação aqui para cima e para cima dos dois interruptores, e aí vai para o outro lado, vai passar a corrente pela lâmpada, tá? Vai para o outro lado da lâmpada. Então um dos lados da lâmpada já está ligado no neutro, o fase, através das chaves, vai ligado no outro lado da lâmpada, tá? Essa é uma outra maneira de você fazer o paralelo também. Então se você colocar os dois para baixo, o resultado é o mesmo. Você liga esse terminal da fase, nesse lado da lâmpada, no lado direito, o lado esquerdo já está ligado no neutro, tá? E aqui, aqui tem duas tomadas 220 volts também, ó, que você pode colocar aqui, fechar o circuito, ligar a lâmpada ao mesmo tempo, e o dispositivo aqui na tomada. Esse aqui é um daqueles carrinhos que tem lâmpada dentro, aquelas luzes, aquela luz que fica acesa, por exemplo, quando você vai dormir, apaga a luz do quarto, às vezes você deixa uma, principalmente em quarto de criança, você deixa uma luz, para o quarto não ficar totalmente escuro. Aqui funciona do mesmo jeito, tá? Acender a lâmpada. Aqui você pode tirar o dispositivo aqui da tomada. Aqui é o mesmo circuito, aqui tem proteção com fusível, tá vendo? Aqui a lâmpada acende, aqui já é um outro tipo de paralelo, ó. Com uma das chaves ligada para baixo, outra chave ligada para cima. Tá vendo? É um outro paralelo, tá? E aqui, sempre o fusível de proteção em cada uma das posições que você coloca a chave. Aqui esse fusível de proteção para essas posições da chave, e para essas posições da chave, esse outro fusível de proteção. Aqui as tomadas, novamente. E aqui o outro tipo de chave, tá vendo? Se der curto, para que servem os fusíveis? Em proteção. Olha lá, tá vendo? De algum problema aqui na chave, ela fechar para o lado errado, ou entrar em curto, coisa assim. Fusível, se rompe. Olha lá, tá vendo? Essa ligação aqui não é recomendada. Ela pode causar curto. Por isso que tem o fusível de proteção aqui. Beleza, pessoal? Então, essa animaçãozinha aqui, é bastante interessante, que através dela você você aprende como funcionam as ligações do interruptor paralelo, né? As várias ligações. E o interruptor que simula o defeito também. Tá, pessoal? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, o link para você baixar essa animação, para você estudar ela direitinho. E o e-mail aí do professor Fernandes, lá da Universidade Federal do Ceará. Beleza, pessoal? Então, se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um deslike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.